Pode ser a última oportunidade de marcar antes do intervalo. Os jogadores treinam estes lances durante toda a semana. É claro que no treino é tudo mais fácil, mas se souberem aproveitar bem a oportunidade, podem fazer o empate. Veio! Golaço! Já está! Um momento para recordar mais tarde. É um golo fantástico. E está feito o empate. Tudo em aberto outra vez. Ele tinha os olhos da baliza desde o primeiro instante. Bola batida de forma irrepreensível. Muita força no remate colocado e indefensável. Ah, essa é uma oportunidade de bola parada. Já está! Eu nem quero acreditar no que vi. Grande momento de inspiração. É de facto um golo espetacular. E completam a reviravolta no marcador. E conseguiu fazer um belo golo. Bola batida com o peito do pé, com muita potência. A pita o final. Termina a partida. Parece-me que esta foi uma vitória tática. Conseguiram adaptar-se às alterações que o adversário...